Nós fomos cinco filhos. Eu perdi uma irmã no mesmo ano que eu nasci, que é o meu anjinho da guarda, a Liana. Eu nasci em abril, 28 de abril de 1969. A Lianinha faleceu no dia 28 de agosto de 1969, ou seja, quatro meses depois. Ia fazer dois anos. E o que foi que ela teve? Ela se engasgou com caroço e saputi. Negócio, morreu asfixiada. E aí a gente fica pensando, se aquele monte de gente que estava lá babá e tal, se as pessoas fossem treinadas para o mínimo, que é você tratar uma criança, você conduzir uma criança, saberiam que não é de fora para dentro que você vai, você não tem uma pinça, você não tem nada cirúrgico para tirar ali. Daquela manobra de criança. Isso, tem um nomezinho daquela manobra. Que é de dentro para fora. Isso, de dentro para fora. Mas nem se passou um susto grande. A gente estava embarcando com uma viagem para fora. Acho que a gente estava no Rio, estávamos eu, ela e a Marina. E, cara, ela aspirou uma farofa ou alguma coisa, uma farinha, alguma coisa que vinha no churrasco. E o rapaz do lado olhou e eu aqui comendo, a Marina comendo, e o rapaz do lado olhou na mesa do lado e disse, ela está asfixiada. E ela estava já roxinha, cara, sabe, sem conseguir falar. Aí veio o cara e fez a tal da manobra e ela voltou a respirar. Então, se as pessoas tivessem o mínimo de treinamento, de coisas úteis, né? E é difícil você falar, por exemplo, isso que eu vou dizer agora, quando você trabalha com pessoas que não têm uma visão mais aberta. Eu, como professor de matemática... Manobra de Helmich. Pronto, é essa aí. Helmich. Tom botou aqui o Tom. Obrigado, Tomzinho, meu irmão de guerra. Então, a gente... Se uma pessoa tivesse tido aquela iniciativa, ela não tinha falecido. Porque quanto mais tentavam tirar aqui, mais estavam empurrando. Entrando. Entrando e acelerando o processo, né? Então, eu lhe pergunto do fundo da minha alma. Mesmo como sendo um professor de matemática, são as minhas duas formações, né? Engenharia Civil e Física. Eu fiz Física na U.S. E aí, o que é que faz uma pessoa se defender mais na vida? No dia a dia. Ela chegar no supermercado e saber fazer uma compra, porque isso multiplica seu dinheiro. Você ter noções básicas de economia de casa, economia doméstica, né? Olha, esse vidro aqui, essa garrafa de álcool, falar do álcool aí da pandemia, né? Essa de um litro aqui estava custando 11 reais. E essa de meio litro estava custando 7. Aí a pessoa, não vou levar o de 7. Uma pessoa que tem o mínimo discernimento, ela sabe que meio litro a 7, um litro seria 14. Opa, tá mais negócio. É.